Eu sou financeiramente seguro. Eu libero todos os sentimentos de falta e limitação. Eu libero todos os sentimentos de falta e limitação. O dinheiro flui facilmente para mim. Proporciono abundância em minha vida. Proporciono abundância em minha vida. Pago minhas contas com amor, pois sei que a abundância flui através de mim. Eu amo minha abundância. Eu amo minha abundância. Uso o dinheiro para melhorar minha vida e a vida dos outros. Crio riqueza abundante com facilidade e sem esforço. Eu mereço viver com luxo. Eu ganho, economizo, gasto e invisto minhas riquezas sabiamente. Eu ganho, economizo, gasto e invisto minhas riquezas sabiamente. A vida me recompensa com abundância. Estou recebendo com alegria, riqueza e abundância em minha vida. A vida me recompensa com abundância. A vida me recompensa com abundância. Eu sou positivo em relação à riqueza. Hoje amplio minha consciência da abundância ao meu redor. Hoje amplio minha consciência da abundância ao meu redor. Todas as minhas necessidades são atendidas instantaneamente. Todas as minhas necessidades são atendidas instantaneamente. Todo o pensamento que tem agora está sendo transformado em enorme abundância financeira. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.